Música Sentar as portas, e enlouquecer Sonhar o mesmo sonho até o amanhecer Moragem, a vida cedo está por um tempo Moragem, a vida cedo está por um tempo Moragem, a vida cedo está por um tempo Trato os qu балрон dos meus desejos Rasguei os meus dedos Mudando em casa e cruzando o céu Sem despedida e nenhum todo o tempo Coragem A vida sempre está por um segundo Coragem A vida sempre está por um segundo Coragem O medo que paralisa a mente e a dor Que a gente quase tem incêndio As contas, todos os verdades correntes Os outros é que ensinam a gente Coragem A vida sempre está por um segundo 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 Coragem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri